Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Joga a mão, Brasil! E pode demorar Mas o dia chega Das voltas que o mundo dá Até as pedras se encontram Onde é na caça? O pé do caçador Você me fez escada Depois me abandonou De estar, de estar Um dia a gente se encontra De estar, de estar Pra gente fez da conta Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora E pode demorar Mas o dia chega Das voltas que o mundo dá Até as pedras se encontram O dia é na caça O Zé do caçador Dança muito, hein? Você me fez escada Depois me abandonou De estar, de estar Um dia a gente se encontra De estar, de estar Pra gente prestar contas Olha o refrão que é legal, vai! Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Quando quiser voltar, achando que eu esqueci Vou te dar um fora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me ignora Vou lembrar do teu sorriso Do jeito que me haja Um fora Do jeito que me Chevy Obrigado.